Sejam muito bem-vindos a nossa análise on-chain semanal e a rede Bitcoin bateu alta histórica no número de transações desta semana, em meio a muito food, da muito glocks, de bitcoins do governo dos Estados Unidos, de moedas antigas, vou abordar tudo isso no vídeo de hoje. E já vai deixando o like do professor aí galera, veja só que neste exato momento nós estamos na disputa aí ó, dessa zona dos 28 mil dólares, tá uma briga boa, nós estamos na verdade entre os 27 mil e 30 mil dólares, eles já tem aí um bom tempo, desde meados de março que nós estamos nessa disputa. Como eu disse para vocês, estou esperando que façam suporte na esperança de vir aqui na busca novamente dos 31 mil dólares. Acho bem difícil a gente perder, pelo menos por enquanto, esse suporte dos 23 mil e 600 dólares, uma vez que os short-term holders, o pessoal que tem moeda aí a curto prazo, eles têm o preço médio na zona de 24 mil e 100 dólares, então acredito que isso vai influenciar nas decisões deles na hora de vender os seus bitcoins. E essa semana galera, o que aconteceu foi que nós tivemos uma alta histórica, está aqui gravado para vocês, no dia de hoje, 1º de maio, 675 mil transações na rede bitcoin. Para vocês terem uma noção, vou colocar aqui toda a história dela, percebam que a gente só foi ter essa alta histórica só, nem quando teve a alta do bitcoin, o grande movimento da bull run que nós tivemos, não tivemos alta histórica, a última alta histórica era de 2018, ela estava na casa de 400 e quase 500 mil, não chegava a tanto que a gente conseguiu hoje, hoje nós estamos tendo um pico enorme, está certo pessoal? Nós tivemos um aumento de mais de 95% no número de transações da rede, todo mundo agitando a nossa rede bitcoin, está bem? Continuando a avaliar com vocês aqui a saúde da rede, o número de endereços ativos caiu nessa semana, então veja que as informações da rede estão um pouco desencontradas, então nós estávamos aí na semana passada com 981 mil endereços ativos, e agora nós estamos com 879 mil, nós tivemos uma queda de 10% no número de endereços ativos. No número de endereços novos também, nós tivemos uma queda boa também, nós estávamos com 441 mil, chegou a bater 418 mil e hoje subiu um pouco para 423 mil carteiras novas sendo abertas. Quem continua mandando muito bem são os mineradores, veja que o hash rate está nessa zona ao redor de 350 hexahashes, aqui está a média de 7 dias, vou tirar a média aqui só para vocês poderem observar isso rapidamente, veja que nós batemos hoje também 440 hexahashes pessoal, isso aqui também é auto histórica também, 440 hexahashes. Lembra que eles tinham prometido 300 hexahashes aí, acima de 300 hexahashes e eles conseguiram no dia de hoje bater uma alta histórica sobre isso, é um valor incrível. Então pessoal, é simplesmente incrível a gente ter aí 440 hexahashes mostrando que a mineração está muito forte na rede Bitcoin, está bem? Quando a gente observa aí a força comprador, o equilíbrio entre a força comprador e a força vendedora, eu gosto de ver a força huddle aí com mais de um ano, moedas que tem mais de um ano que estão guardadas. Então quando o preço bateu lá na região dos 30 mil dólares, 28, ele foi caindo, o pessoal foi botando a venda, está vendo? Até 30 mil aqui, 29 mil, 30 mil eles foram. Só que depois quando o preço começou a cair, bateu 28 mil e 200, eles começaram a virar a mão. Quando chegou em 27 mil e 200, então a força compradora caiu, começaram de novo a guardar as moedas. Então fiquem atentos com esse valor aí, essa região de 27 mil e 200 dólares, porque claramente aqui dá para perceber a força vendedora mudando de mão, não se interessando em regiões aí abaixo dos 27 mil dólares. Como que estão os indicadores hoje? Então vamos aqui olhar rapidamente o Fear and Greed, o medo de ganância. Veja aqui que nós estamos sim na zona de ganância já, então estamos aí em 59 hoje, mas se você comparar com 2019, nós chegamos lá em 2019 em um pico que bateu lá na região dos 74, e depois nós tivemos um pico que bateu na região dos 84, 86. Então tem um espaço dentro dos indicadores apontando que é possível ainda continuarmos com mais ainda um pouco esse rally do bear market. Outro indicador que aponta algo similar é o Soper também. Quando você olha o Soper, quando você observa aqui nessa região do rally de 2019, do bear market, ele chegou na região maior que 1.02, 1.021, 1.028, está vendo? E aqui nós ainda estamos na casa de 1.08, ele poderia chegar tranquilamente até essa região aqui, ao menos. Então ele tem espaço para crescimento. E no relatório da Glassnode, eles mostram aí todo o FUD que está acontecendo na rede Bitcoin. Então eles mostram que teve FUD de moedas antigas, realmente teve um acionamento de alguns suplais que eu vou mostrar para vocês. Teve um FUD da Mt. Gox também, mas o FUD da Mt. Gox não se concretizou. Depois vou mostrar para vocês um site para vocês acompanharem isso. E as moedas também que o governo dos Estados Unidos confiscou, tanto do hack que teve em 2016 da Bitfinex, quanto também o hack do Silk Road em 2012. Então também, se você não assistiu o filme do Silk Road, vale a pena assistir. Eu acho que lançaram em 2021. Então vale a pena, se você não assistiu ainda, você que é bitcoiner, vale a pena assistir para você ver um pouco da história aí dos bitcoins. Então galera, tudo isso acabou causando uma séria volatilidade no mercado e obviamente que muita gente se aproveitou para lucrar. Então galera, a primeira coisa que vocês podem ver aqui, essas moedas gastas aí de 7 a 10 anos, não é todo o supply que chega nessa ideia de moeda antiga, as moedas antigas aí. Só 4,25 milhões dos bitcoins conseguiram atingir esse nível para ser considerada uma moeda antiga que tem para mais de 7, 10 anos. Então nós tivemos um spike aqui, veja no dia 19 de abril, de 2.100 bitcoins que foram colocados à venda no mercado e também com moedas de mais de 10 anos, nós tivemos um spike aí em 21 a 26 de somando tudo, deu 1.100 bitcoins. Então obviamente que isso também acabou assustando um pouco o mercado, porque moedas de mais de 10 anos entrando para a venda no mercado sempre acaba criando um tipo de assombração. E aqui vocês podem acompanhar então como está a situação dessas moedas antigas. Então está aí de 7 a 10 anos essas aqui e mais de 10 anos essas que estão um pouco mais escuro. Então percebam que nós temos no total aí 4,25 milhões de moedas. Desse total apenas 356 mil foram colocadas no mercado à venda. Então a maior parte ainda está inativa e boa parte desse supply acredita-se que inclusive está totalmente perdido. Outro FUD que soltaram essa semana era que a Mt. Gox tinha liberado os bitcoins para o pessoal vender, mas percebam aqui que no monitoramento não se alterou. Desde 2018, quando nós tivemos lá aquela pequena distribuição, ele continua com o mesmo valor de 137.890 bitcoins. E para quem quiser acompanhar as carteiras, vou deixar o link aí na descrição para vocês, da CryptoGround, eles mostram aqui quais são os estoques que tem de bitcoins na carteira, está vendo? Quanto que sobrou, quanto tinha, quanto que sobrou também de bitcoin cash também e as carteiras. Então para você criar um tipo de alarme também, se você está bem acostumado, você pode acompanhar, porque aí você pode receber um alarme pessoal. Porque eu não tenho dúvida que quando começar a distribuir esses bitcoins da Mt. Gox, certamente vai afetar o preço do bitcoin. Inclusive, eles falam aqui também sobre os bitcoins que estão nas mãos das autoridades dos Estados Unidos, que também soltaram, também dizendo que eles iam vender. Eles têm 205 mil bitcoins nas mãos deles, e estão relacionados aos casos aí da Bitfinex e da Silk Road também. Mas, na verdade, nada disso se concretizou. A parte importante que eu achei desse relatório é quando eles vão monitorar o supply das moedas jovens. O que está acontecendo com essas moedas jovens? Então veja que o supply de moedas jovens veio aumentando, enquanto o preço do bitcoin subiu nesse trimestre, está certo? Então eles acumularam aí, 366 mil bitcoins foram parar nas mãos mais jovens. E, obviamente, que as moedas mais antigas, os detentores mais antigos, aproveitaram o momento para fazer o lucro. Isso não é nada diferente do que a gente viu lá em 2019 também. A gente viu coisas similares acontecendo, de uma boa parte das moedas se transformarem em moedas jovens. Para finalizar essa parte do relatório da Glassnode, eu queria mostrar aí as rodo waves para vocês, que eu sempre mostro das idades das bandas das moedas. E percebam aqui que as moedas jovens estão aumentando, a porcentagem delas. Então, no dia 30 de abril era de 28,2%. Só que se você comparar, por exemplo, com outros momentos, esse valor pode facilmente sair, passar de 40%, chegar até 50%, como foi no último mini-rally, tá bem? Então, ele também aponta que existe um bom espaço para o crescimento aqui. Então, meu amigo, abra o olho aí, tá certo? Perceba que, ainda que nós tenhamos dois indicadores da rede apontando para cima e dois apontando para baixo, os dois que estão apontando para cima estão muito fortes, que é o hash rate, bateu alta histórica, o número de transações da rede também bateu alta histórica. Então, é possível, sim, que a gente consiga formar uma base de preço aí para ver o Bitcoin voltar a decolar. Espero que esses dados ajudem vocês nessa semana. Vou estar aqui na torcida para vocês fazerem bons trades. Me digam aí também se vocês assistiram o filme Silk Road. Digam o que vocês acharam, mas não vai deixar o spoiler, não. Tá certo? Valeu, galera. Um grande abraço aí e até a próxima semana.